Olá, eu sou o Joel Everton Rodrigo e eu estou aqui para dar meu depoimento sobre o curso Softwares Mentais do Marcelo Maia. Eu sou empreendedor digital e o curso Softwares Mentais foi um curso que me ajudou muito a conseguir fazer minhas primeiras vendas. Antes, eu via muita informação na internet e não sabia realmente como aplicar todo o conhecimento que eu adquiria em textos e produtos que realmente vendessem. Eu não consegui criar um processo de vendas eficiente. Depois do curso Softwares Mentais do Marcelo Maia, eu consegui realmente criar códigos da persuasão que funcionaram já na primeira semana que eu apliquei, porque é um conteúdo muito prático, um conteúdo fácil de aplicar, qualquer pessoa pode aprender. Eu recomendo muito o curso do Marcelo Maia Softwares Mentais, o que me ajudou bastante. Hoje eu estou conseguindo muito resultado na internet, principalmente por conta do curso Softwares Mentais, então recomendo, Marcelo Maia, muito obrigado pelo curso e é isso aí.